Fabiola, como a Thais bem lembrou, o relatório da Michelle Bachelet, não há dúvidas de que a Venezuela é um país com instituições degradadas, as instituições democráticas bastante degradadas, e é claro que uma visita como essa suscita muita polêmica e um debate que é necessário. Se é para ter relação com a Venezuela, e é importante que o Brasil tenha, porque é um país fronteiriço, nós temos assuntos importantes a serem tratados com a Venezuela, mas que essa relação leve a uma melhora, não só da relação entre os países, mas com cuidado de respeitar as questões diplomáticas, de não interferência e tudo mais, mas é preciso que essa relação leve a, pelo menos, a algum tipo de influência, digamos assim, que melhore a situação da Venezuela. Se eu não estou enganada, a eleição na Venezuela vai ser no ano que vem, 2024, as eleições na Venezuela. Portanto, uma oportunidade muito importante de que o presidente Lula, com as suas credenciais democráticas, que são inquestionáveis, de alguma forma, possa influenciar para que a Venezuela, de fato, saia desse atoleiro em que o país está enfiado já há muitos anos. Além disso, o Brasil e a Venezuela têm que conversar, porque há muitos assuntos importantes entre os dois países. Como eu disse, a gente compartilha uma fronteira e há uma tragédia humanitária acontecendo neste preciso momento ali na fronteira, que é uma migração de venezuelanos para o Brasil, fugindo de toda essa situação que a gente está conversando, não só da degradação política e institucional, mas da crise econômica. Eu já fui a Roraima várias vezes, já fui até a própria região de fronteira e Boa Vista, e nós vemos cidadãos venezuelanos em situação de mendicância, pessoas, inclusive, com formação acadêmica e tudo mais, que vêm para cá em busca de alguma perspectiva de sobrevivência econômica e que se submetem à situação, às vezes, de mendicância e de trabalho degradante. Isso é uma tragédia humanitária e eu espero, sinceramente, que este encontro sirva para que se converse, que se tome, que se melhore as condições dessas pessoas, que o Brasil tem condições de receber. Mas o importante, na verdade, é que a Venezuela resolva, saia desse labirinto em que se meteu, tristemente, para evitar que as pessoas se vejam obrigadas a fugir de lá para ter condições mínimas de sobrevivência, com um mínimo de dignidade. Mas o fato é que há esta tragédia e ela precisa ser, de alguma forma, administrada no sentido de dar condições dignas para esses venezuelanos que fogem para o Brasil em busca de alguma esperança. Além de outros temas, a Venezuela é um país produtor de petróleo. E, obviamente, o mundo precisa caminhar para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, mas essa transição não se dá do dia para a noite. Então, é importante ter um diálogo com a Venezuela, não só com a Venezuela, com todos os países produtores de petróleo. É claro que este é um componente. Eu sou uma defensora da descarbonização da economia, mas este é um componente da relação entre os países, entre esses dois países especificamente, e isso tem que ser levado em conta. Para ficar apenas em alguns aspectos, claro, de uma relação extremamente complexa e desafiadora para o Brasil. Então, você está dizendo que tem uma agenda importante que Lula tem que tratar com o Nicolás Maduro, né? Quer dizer, Lula, então, na tua análise, ele acerta em receber, mas colocando esses temas. É isso, Cris, para deixar isso bem claro? Quer dizer, tinha que receber, não tinha que fechar a porta para o Nicolás Maduro. Quer dizer, não, não venha ao Brasil, não aceitamos receber. Como alguns defendem, né? Hoje, mais cedo, estava entrevistando aqui a professora Deise Tchocari, e ela falava isso. Eu acho que Lula não tinha que tocar tambor para maluco dançar. Ah, foi a frase que ela utilizou aqui. E ela dizendo o seguinte, não, não tinha que receber, porque dá um sinal negativo. Ele, que é um defensor da democracia, dá um sinal negativo. Na tua análise, precisava receber sim, mas colocando essa agenda, é isso? Eu não sei se ele precisava. O fato é que há uma reunião de países da América do Sul aqui no Brasil. Ficaria também muito complicado ele excluir a Venezuela. Eu, particularmente, Fabíola, sou da opinião que, em relações internacionais, é muito perigoso quando você isola países. O ideal é que você traga os países para conversar. É claro que a Venezuela tem um déficit brutal aí, tem muitas explicações a dar sobre violações de direitos humanos. Novamente, o relatório da Michelle Bachelet é muito claro com relação a isso. Agora, se você exclui do debate ou das suas relações internacionais países que têm uma agenda complicada nos direitos humanos, para dizer um mínimo, a Venezuela está muito além disso, você não se relaciona, por exemplo, com a China, que é um país que também tem problemas de direitos humanos. Você não se relaciona com a Arábia Saudita, que também tem problemas de direitos humanos. Enfim, o que eu estou dizendo é, o Brasil tem uma agenda com a Venezuela, essa agenda precisa ser discutida. Claro que há várias formas de se fazer isso. Agora, considerando que há essa reunião de países sul-americanos e que o Lula está tentando, digamos assim, ressuscitar a Unasul, eu não vejo como ele excluir a Venezuela, pelo menos neste momento. E, Thaís, nesse ponto, até estava vendo aqui, Lula colocou uma hora, mais ou menos, a recepção. E ele trata Maduro como presidente da Venezuela mesmo, não trata como um ditador. O presidente Lula recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele coloca ele subindo a rampa ali, sendo recepcionado por Lula, dá o abraço a ele, e ao lado a Janja e também a esposa de Nicolás Maduro.